Oi gente, tudo bem? Gente, tô aproveitando esse friozinho que tem feito pra falar dos perfumes doces. Por quê? Porque, gente, eu amo perfume doce. Quando tá frio assim, então, é perfeição, né? A maioria deles dão sensação de corpo aquecido, ficam muito mais deliciosos e mais quentinhos nos dias frios. Rendem muitos elogios pra quem acha que perfume doce remete a criança e tal. Não. A maioria dos homens até gostam de sentir nas mulheres. Enfim, eu vou falar primeiro desse aqui, porque é um dos que eu mais tenho usado, então ele merece aparecer em primeiro lugar nesse vídeo. Que é o Chiclete, da marca Formando Nuvens, que é uma marca que vocês encontram lá no shopping. Ele tem puro cheiro de babalú, de tutti-frutti, sabe? Eu não consigo identificar de alguma outra forma, só assim. Ele é bem açucarado, bem caramelizado. Se vocês querem o mais doce da linha, o mais doce é esse, com certeza. Porém, tem vários outros docinhos lá que eu super indico. Bala de goma, parece bala fine. O colhendo uvas também parece babalú de uva. Gente, o de abacaxi também tem um adocicado bem gostoso. Enfim, tem o torta de morango, iogurte, que lembra um pouco de boneca nova. Tem muita variedade de perfumes doces lá. Um doce mais sensual é o cereja em calda. Mas esse aqui é o que eu mais tenho usado, não só em mim, mas nas roupas da Louise também. Eu borrifo no ambiente. Nossa, é um cheiro muito agradável para o meu olfato, gente. Muito agradável. Ele é bem fortinho, pouquinhas borrifadas. Já deixa você bem açucarada. Eu acredito que só venda lá na plataforma do shopping. Outro que é super doce, né, que eu não poderia deixar de falar, é o Pink Sugar. Pink Sugar, muita gente já conhece. Ó. Ele é assim. É porque ele vem nessa caixa, tá? Mas ele é assim, o frasquinho dele. Eu tenho vários. Vocês sabem que já foi minha assinatura, então eu já usei muitos frascos desse. Rende muitos elogios. E ele tem uma vibe, eu acho que de todos que eu tô mostrando aqui, ele é o mais melado de arrader a garganta mesmo. Assim que você borrifa, ele tem um alcaçuz, que é uma coisa assim que, sabe? Mas logo passa e fica uma coisa bem gostosa. E aquecida, que lembra açúcar derretendo na panela. Eu amo esse cheiro. Sou completamente apaixonada. Quem não tá podendo comprar perfume importado aí, vale lembrar que lá na TB Cosméticos tem. Ele se chama Inverno e tem o mesmo cheiro do Pink Sugar, porque ele foi inspirado no Pink Sugar. Então, assim, na minha opinião, é idêntico e tem a mesma fixação e projeção. Até mais forte. Esse daqui foi uma descoberta, né? Ele não foi lançado há tanto tempo assim, nem pouco tempo. Que é o Delicious Vanilla da In The Box. Gente, esse aqui é inspirado num perfume. Acho que é Cake Montale o nome. Gente, eu fui pesquisar pensando em comprar perfume tipo 2 mil reais. Falei que tô feliz com o da In The Box. Ele cheira a biscoito wafer de morango. Ele tem um toque de chocolate também, bastante, mas bastante, bastante, caramelo e baunilha. É um cheiro, assim, surreal de gostoso. Mas ele é bem potente. Bem doce mesmo. Aquele doce que no calor não tem como, sabe? E no frio tem que tomar cuidado também. Mas se você souber usar, fica uma delicinha. Muito bom. Outro é esse aqui da Tipos. Lá na Tipos tem a linha Candy, tá? Então vocês encontram vários adocicadinhos lá também. Tem de marshmallow, tem de algodão doce. Enfim, tem vários. Eu trouxe pra vocês os que eu mais acho doce mesmo, de ardendo a garganta. Que é o Brigadeiro. Que foi um dos últimos lançamentos deles. Eu gostei muito desse Brigadeiro, gente. Por isso que ele aparece sempre nos meus vídeos. Porque eles chegaram real perto do cheiro do Brigadeiro. E eu amo o Brigadeiro. Então eu achei sensacional. Eu confesso que o de beijinho e o de coco eu não curti tanto. Porque dá pra você perceber a nota de cravo. Que beijinho de coco tem cravo, né? Mas eu não curti tanto por isso. Porém é um doce mais adulto e tal, né? Enfim. Vai pra cada gosto. O meu gosto foi mais no Brigadeiro. Incrível, né? Eu também gosto mais de comer Brigadeiro do que comer beijinho. Enfim. Ele é bem forte também. Gruda no osso. Tem que passar pouquinho. Eles agora lançaram os hidratantes também. Que não tem de todas as fragrâncias. Mas tem de algumas. E assim, ganhou meu coração. Vale a pena também vocês experimentarem os hidratantes que tem disponível lá as fragrâncias. Eu acredito que eles vão lançar as outras também. E torço por isso. Outro da Tipos é o Caramelo. Que foi um que chegou já tem um bom tempo. E eu nem liguei muito pra ele. E ultimamente eu tenho gostado muito. Porque é real o cheiro de caramelo. Lembra um pouquinho de doce de leite também. É bem gostoso e bem docinho também. E eu acho que vale a pena experimentar. Dessa linha Tipos, os únicos que não me agradam muito são beijinho de coco, banoffee e o petit gâteau, não petit gâteau gosto, e o morango com chocolate. Esses três eu não curto muito, os outros eu sou assim, loucamente apaixonada. Então eu indico que vocês conheçam. Lá no site da TV Cosméticos também tem outros adocicados muito bons. Tipo, cheiro de infância, que vai numa vibe cheiro de melissa, cheiro de chiclete, eu gosto bastante. Sonhos de algodão, que tem um cheiro de balacete belo. Franguesa, algodão doce de uva, vai numa vibe assim, o sonho de algodão, eu sou apaixonada também. E o meu amado cupcake. Eles não entraram aqui porque eles não ardem na garganta, sabe? São doces assim, dá pra usar tranquilo até no calor, né? Esses que eu tô mostrando, eles são doces mesmo, tipo de ardem na garganta. Acho que só no frio dá pra usar, tá? Mas tem outras opções de adocicados lá nos sites, tá gente? E o Sweet da Sacrato. Sweet da Sacrato, pra quem não sabe, ele é inspirado no Scandal by Night. Que é um perfume que eu queria muito ter. Ele é muito melhor do que o Scandal tradicional. Ele é um doce muito mais agradável, na minha opinião. Eu sinto mel nele também. Mas no tradicional eu sinto mais mel. E talvez numa coisa meio cítrica. Nesse daqui eu sinto um doce mais... Como se ele fosse melhor trabalhado, sabe? Te faz pensar em diversos doces. Não só em mel, sabe? Então eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Eu acho ele mais quente também. Eu acho que ele gruda mais na pele. Acho mais sedutor. E acho mais... Ai gente, mais até fácil de usar, sabe? Do que o Scandal. O cachorro do vizinho vai começar a latir no meio do vídeo. Super normal, vocês já estão acostumados. Enfim, lá na Sacrata vocês encontram também, gente. Uma coisa que eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem. São os olhos corporais. Porque tem de morango, de lixir, de coco com baunilha, de jabuticaba. E todos eles são super açucarados. Então vale a pena também. Deixa eu pausar aqui o vídeo. Porque por mais que vocês entendam e luma, tudo bem. Ninguém merece ficar assistindo o vídeo com barulho no fundo, né? Seja barulho do que for. Então quando eu posso pausar, eu pauso. Mas enfim, é isso, gente. Lá na Sacrata vocês encontram os olhos corporais também. Que vale a pena vocês experimentarem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários para mim os docinhos que vocês conhecem. Que tipo, arde na garganta. Que vocês sabem que eu gosto, né? E aí eu vou correr atrás para conhecer também. Que eu em casa eu não conheço ainda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.